Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 3 de julho de 1964, de Arrigo Boito, a ópera Mefistófele. Orquestra e Coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, regente, maestro Francesco Molinari Pradelli. Participação do Coro Infantil Canarinhos de Petrópolis. Mefistófele César Sieppi, Fausto Flaviano Labó, Margarita Magda Oliveiro, Helena Rita Orlandi Malaspina, Marta Gloria Queiroz, Pantalis Maria Enríquez, Wagner Nino Crimi e Nereu Micro Giovanni. Rio de Janeiro, Teatro Municipal, 3 de julho de 1964, de Arrigo Boito, Mefistófele. Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Margarita Magda Oliveira. Rio de Janeiro, Margarita Magda Oliveira. Amém. 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 Estou entendendo que um seu aplauso, uma espécieza interpretação de Madre Ponte de Deus e que, por ser o ato, dá para uma espécieza de Deus. Eu vou agora. Estou a mente? É. 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 Uma demonstração. É uma técnica fantástica. Tem lá uma magnífica interpretação do bel canto. É isto. Confirma nossas previsões sobre o que já não há esta obra. É. En sério senti no cére Nowolvique, 35 de quebra! A gente pode ad nylon. Es que30 vezes o meu queridoiro. Não. Amém. 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 a este maravilhoso espetáculo a que tivemos o prazer de assistir. Mephistófeles de Arrico Boito, ópera e hidrólogo, quatro atos e um epílogo. Música e libretto de Arrico Boito. Personagens e intérpretes. Mephistófeles César e Ciepi, Fausto Flaviano Labó, Margarida Magda Olivello, Helena Rita Orlanti Malaspina, Marta Gloria Queiroz, Tantalis Maria Enriques, Wagner Nino Crimi, Nereu Micri Giovanni, Regente, Maestro Francesco Molinari Pradeli, Maestro do Coro Norberto Mola, Maestro Preparador Ella Podorowski, Meter Ancene, Carlo Maestrini, Colaborador do Meter Ancene, Augusto Colombara, Cenógrafo Nicola Benoit, Figurinista Pino Cazzarini, Coreógrafo Vaclav Veltschek, Diretor Técnico Mário Conte, Diretor Musical do Palco, Maestro Santiago Guerra, Ponto Maestro Mário De Bruno, Entrevista entre o locutor da PRA2 e o maestro Salvatore Ruberte, um dos diretores do Teatro Municipal e o principal responsável pelos espetáculos da lírica deste ano. E ver que o espetáculo que tanta dor de cabeça nos deu para a preparação cênica resultou em um espetáculo de alta categoria. Digo isso porque sofremos muito para libertar da alfândega e da agência da panela o material cênico que agora está em função no palco. Perdemos oito dias para isso. Agora tudo está em função e perfeitamente a posta. Os artistas são todos do escala. O maestro do escala, o maestro do coro é do escala, o regisseur é do escala, e todo o material cênico é feito pela Casa Sormani do Milano, que trabalha pelo escala, e os cultos são de Benoit, o cenógrafo estável do Teatro Sul. Eu penso que não se podia encontrar uma equipe que trabalhasse para o Teatro Municipal do Rio melhor daquela que atualmente está no Rio mesmo. Agradeço à Rádio e ao Ministério da Educação a oportunidade de poder dar ainda esta informação ao público. Muito obrigado, maestro. Agradecemos a sua presença ao nosso microfone e formulamos votos de plano êxito em seu trabalho durante esta temporada lírica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Obrigado.